A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A mecânica Nunes e Conter foi agraciada com o prêmio de primeiro lugar em qualidade da região sul do Brasil, entre as empresas com a bandeira Bosch Car Service. No quadro nacional, a Nunes e Conter ficou em oitavo lugar. A campanha de qualidade da Bosch Car Service é realizada no mundo todo e avalia as mecânicas em padrões de qualidade específicos e também em metas de nível mundial. Com 93% de aprovação, o empresário Emerson Nunes comemorou o resultado. Essa é uma campanha interna dentro dos Bosch Car Service, junto aos parceiros Bosch, que são outros fabricantes que fazem parte dessa parceria que a Bosch tem. Essa campanha são campanhas semestrais, tem período e elas têm metas junto ao Bosch. Essas metas são por região e específicas de cada Bosch Car Service. Eu fiquei muito contente por essa última campanha que teve de parceiros até na Alemanha, uma campanha interna da Bosch, e a gente ficou em oitavo nível Brasil. Na regional, ficamos em primeiro. O que é a regional? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ou seja, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre, ninguém. E como é feita essa avaliação? É um conjunto de dados, tanto a parte de metas dos parceiros e o padrão de qualidade. O ano passado a gente ficou com 93% de qualidade dentro do padrão Bosch. O nível Brasil foi 85%, os Bosch Car Service atingiram, e a gente ficou com 93%. Essa avaliação é feita por um cliente, um cliente misterioso, onde ele vem e, sem a gente saber, como se diz, é misterioso, a gente não sabe que é um auditor, e ele vem e faz a avaliação em cima do nosso atendimento. É citado conforme os padrões que a Bosch exige a nível mundial. Isso não é coisa de Bosch Car Service de Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Isso é nível mundial. E como que a empresa chegou a esse patamar em oitavo nível Brasil e em primeiro nível Rio Grande do Sul aqui? Bastante trabalho, bastante dedicação, acreditando bastante na potencialidade que os colaboradores têm. E aí